Aqui no lugar das tunagens, show de bola Vamos dar uma olhada o que a gente pode fazer com essa máquina Tem uma parada aqui de melhoria, ó De tunagem esse carro não tem nada, só cor Vamos ver essa melhoria Épico Qual será que é tunagem épica? Guys Que... Que que é isso? O carro já tá diferente Tem um dragão atrás do carro, mano Se eu mudar as cores do carro, será que fica... Nossa, que da hora Aí, ó, que da hora que ficou É, guys, já tá top Vamos lá devolver pra ela essa máquina Ai Oxê Você é minha... Uma fila, você tá vivo? Eu acordo inconsciente lá, lá no hospital, cara Rapaz, o bagulho tá bonito Tá top, né, mano? Olha que doido, véi Se liga, quando eu buzino aparece um dragão Meu Deus do céu O dragão não vai te comer não, mano, relaxa Ó, ela mora nesse apartamento, de acordo com ela A gente vai ter que esperar ela sair do AP E agora? Eu sou o Chitãozinho Gente, esse aqui é meu carro Oi, senhora Calma, moço, calma E essa arma aí? Então, a gente roubou você pra isso, tudo bom? Eu fiquei assustada Achei que ia acontecer alguma coisa comigo Grandes chances Nossa, mas... Nossa, que isso, cara Que caraca Essa personalização me custou um milhão Então, por favor Espero que tenha curtido Vem minha cara, meu Deus Fica unindo Alegria Os senhores são ricos, né? Pra fazer um trenzão desse É, o pai é brabo